Nós estamos a caminho do Consultace Bureau, que é onde a gente leva as crianças aqui como se fosse um posto de saúde, pra gente saber quantos quilos o bebê está e qualquer dúvida que a gente tenha, a gente vai nesse lugar. Hoje nós vamos saber quantos quilos a Olivia está pesando e nós temos um livro, esse aqui é o livro do bebê aqui na Holanda de 0 a 4 anos. Toda vez que a gente vai nesse lugar, a gente leva esse livro pra eles colocarem as informações aqui dentro. Então, nós vamos ver quantos quilos a gente leva. Sim, quantos quilos ela é e quanto ela cresceu. Três semanas atrás, ela foi para o último ano. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Você está na hora, você está na hora? Não, eu vou fazer isso. Então... Não, eu vou fazer isso. Tchau, tchau, tchau. Música Conta pra mamãe, vamos? Vamos ao dentista? Hã? Vamos? É, mamãe? Opa! Ia! Ia! Let's go? Let's go! Hoje eu e o Micos temos dentista, nós estamos indo pra lá agora. Oi, gente! Aqui na Holanda funciona da seguinte maneira, todo mundo tem um plano de saúde, é obrigatório. Então esse plano de saúde também cobre as consultas no dentista. Agora o Micos tá lá dentro e eu tô aqui com a Olivia. E aqui é assim, tanto no médico quanto no dentista, se você chega no seu horário, você já é atendido, não precisa ficar esperando. Então é ótimo, é super rápido e daqui a pouco é a minha vez e o Micos vem ficar com ela. Oi? Seu dente? Eles fizeram a limpeza e agora eu tô esperando pra ela fazer um outro check-up aqui. Ok? Chegamos do dentista. Não foi, meu amor? E aí ela foi mamar, terminou agora, o papai foi trabalhar, chega às 11 da noite e nós duas vamos ficar o dia todo sozinhas. E nós estamos aqui batendo um papo. O vovô dela, que é finlandês, nem todo mundo que segue o canal sabe da história, que a minha sogra é holandesa e eles são divorciados. Quando ele divorciou, ele voltou pra Finlândia. Então, o que que acontece? Ele tá vindo hoje visitar a netinha dele. Só que como o Micos vai chegar só às 11 da noite, ele vai vir amanhã de manhã pra conhecer a Olivia. E a Olivia tá feliz porque ela vai conhecer o vovô dela. Não é mesmo, meu amor? Já estou com o meu grudinho aqui. E agora nós vamos fazer um bolo de fubá e um bolo de cenoura pra esperar o meu sogro, porque eles têm que provar alguma coisa brasileira, não é mesmo? Então, como eles vão vir amanhã de manhã, eu acho que vai ser ótimo eles experimentarem um bolo de fubá. Então, nós vamos fazer esse bolo agora. Eu não sei da onde eu peguei essa receita, mas eu sou das antigas. Eu tenho um caderninho de receita aqui e eu tenho essa receita de fubá tem muito tempo, não sei da onde surgiu, mas eu sempre faço e fica muito bom. Então, eu vou dar a receita desse bolo pra vocês e se vocês quiserem fazer, depois me contem se deu certo. Agora eu vou começar a fazer o bolo de fubá. Já coloquei todos os ingredientes aqui, então agora eu vou colocar tudo no liquidificador. Todos os ingredientes. Vou começar pelos três ovos. Eu usei esse copinho aqui pra fazer as medidas dos meus bolos. Duas xícaras de açúcar. Aqui na Holanda, a farinha de trigo é essa daqui que eu compro. Três colheres de farinha de trigo. Uma, duas, três colheres. Agora eu preciso de duas xícaras de fubá. Meio copo de óleo. Pronto. Um copo de leite. Então aqui eu já compro esse fermento. Eu coloco como se fosse uma colher de fermento. Eu acho que dá uma colher. Então eu coloco ele todo. E agora eu vou bater todos os ingredientes. E tem uma bebê chorando. Quando a massa estiver pronta, você coloca numa forma redonda, untada. Geralmente eu unto com um papelzinho assim, de guardanapo. Passo na forma. Então a massa ficou pronta, já tá bem lisinha. E aí eu vou despejar na forma. Enquanto isso, o forno já tá ligado. Coloquei a massa lá no forno a 180 graus por 40 minutos. E eu acho que eu já tô com a mão na massa, vou começar a fazer o bolo de cenoura. Eu adoro fazer bolo de cenoura, porque é gostoso e muito fácil de fazer. São poucos ingredientes, então vamos lá. Vamos precisar de três ovos. Dois copos de açúcar. Meio copo de óleo. Dois copos de farinha de trigo. E um saquê de fermento. Bata tudo no liquidificador. É muito prático, né? Enquanto eu tô batendo o bolo de cenoura, o bolo de fubá já está crescendo. E temos nenenzinho acordando aqui, brincando. Oi, princesa. Oi, amor. Ei, linda. Já tirei os bolos do forno e tá com a cara boa. Na verdade, eu coloquei o bolo de cenoura numa forma muito grande. Eu deveria ter colocado numa forma menor. E o bolo de fubá tá uma delícia, só que eu tirei ele um pouquinho antes da hora e ele murchou. Olha. Mas ele cresceu, então assim, tá ótimo, tá bem gostoso. Nós já experimentamos os bolos, tá gostoso. O bolo tá um pouco destruído, mas tá bem gostoso. Olha, eu destruo os bolos, gente. Eu não faço calda pra colocar no bolo de cenoura, porque o Micos já acha o bolo muito doce e com calda ainda fica mais doce. E eu também não tenho mais vontade. Eu gosto mais do bolo normal, sem calda de chocolate. Eu espero que vocês gostem das receitas. Se vocês fizerem, me contem se deu certo. Oh, Matilde, o que falou assim? Vähän vaan. No, no, tuli nii. Kyllä, sulle está asia riisit. No, no, nii. No, nyt se näkee, että kamera on siellä pikkuisen nii. Mas se on oikeas niinku kattoo suoraan tohon linssiin. Se on tottunut joo. Linssi lude. Se on vähän semmenä linssi lude. Se on va a pari. Ai, 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 ai. É Vari Grandfather Vovo Vova Vovô Essá é Vavô Portugal É É opa É opa Oi, ei É só eu escuto Você não se vê a câmera. Sim, a ver se vê aí. Hum, hum. Hum, hum. Hum. Sabe que você gostaria de fazer todo o tempo? Sim. Vão faz todo o tempo? Sim. Sim, sim, se é muito legal. Você quer que você gostaria de estar assim. Sim. E aí? E aí? Ui! 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ui! Ui! Hoje ele chegou para conhecer a Olivia e foi lindo ver o tanto que ele foi carinhoso com a Olivia. E ela entendeu tudo que ele estava falando em finlandês. Aham! E eles trouxeram também, ele e a esposa dele, trouxeram também um presente para a Olivia. Muito lindo! Um vestidinho. Olha que linda a estampa! Para quando ela estiver maiorzinha no verão. Achei muito fofo! Oi, meu amor! Opa! Opa! Ieeeeey! Cadê o mamãe? Cadê a mamãe? Opa! Opa! A która nokia é veloz, monthia. Oh! Boa! Que lindo, né? Opa! Lívia perdeu os cabelos sem só os fiozinhos É uma olívia? É uma olívia? É um dia maravilhoso Hoje o dia está simplesmente maravilhoso Tem sol, está a 9 graus, não está tão frio Papai está levando a olívia, nós vamos no supermercado Doi Nós vamos de bike para o supermercado E hoje papai está aqui para me ajudar Colocar ela porque é super difícil Demora muito colocar tudo As coisas, aqui eu controlo a velocidade Dela, aqui eu ligo A bicicleta, essa é a bateria E esse é o cadeado Porque aqui eles roubam muita bicicleta Não pode deixar sem cadeado E a bateria tem o lugar de colocar a chave Aqui para trancar Porque eles roubam até a bateria da bicicleta Já estamos prontas para ir E o papai está ali enchendo o pneu da bike dele Que ele nunca usa bicicleta Let's go meu amor, está dormindo um sono bom esse neném Gente do céu, está bonito demais o dia que hoje Tem muito tempo que não sai um sol assim E a temperatura está super agradável E eu nem acredito que a olívia já está aqui para bater perna com a mamãe Só que ela dorme o caminho todo Chegamos no supermercado Aqui tem os lugares de colocar as bicicletas Aqui tem os lugares de colocar as bicicletas Porque todo mundo tem uma bicicleta aqui Supermercado Esse é o centro de Bloomedow Compramos um pacotinho aqui no supermercado E nós podemos colocar as bicicletas aqui Sim Gratis wi-fi Supermercado Vamos Estamos